Tudo em quatro paredes com essa loirinha do mal Já que tu ficou solteira, hoje vai provar do meu Ela fica impressionada quando me vê embrasar Saliente essa safada, já fez o crime esquentar Já fez o crime esquentar Já fez o crime esquentar Prepara, vou te colocar Sem parar, não nada sabe me citar Prepara, vou te colocar Sem parar, não nada sabe me citar Vou te colocar Vou te colocar Marquem, Marquem WF, o brabo de BH Tudo em quatro paredes com essa morena do mal Já que tu ficou solteira, hoje vai provar do meu Ela fica impressionada quando me vê embrasar Saliente essa safada, já fez o crime esquentar Já fez o crime esquentar Prepara, vou te colocar Sem parar, não nada sabe me citar Prepara, vou te colocar Sem parar, não nada sabe me citar Vou te colocar Vou te colocar Marquem, Marquem WF, o brabo de BH Tudo em quatro paredes com essa morena do mal Marquem, Marquem, Marquem WF, o brabo de BH